Olá pessoal, hoje celebramos aqui aquilo que nós prometemos lá na China. Lembra-se que nós estivemos lá e recebemos a doação de quatro veículos da BID. E agora temos uma frota sustentável. Os primeiros dois dos quatro veículos foram entregues neste ato aqui na Prefeitura de São Paulo e foram destinados à Guarda Civil Metropolitana. É a primeira Guarda Civil do país a utilizar correntemente, permanentemente, veículos elétricos para o sistema de vigilância. Um veículo elétrico ficará na área do Parque de Biracuera e no seu entorno, e o outro na região central da cidade, com o eixo base da Praça da Sé. Outros dois veículos serão entregues pela BID no início do mês de dezembro, igualmente para compor o sistema de segurança de automóveis elétricos da Guarda Civil Metropolitana. Doação, não há um único centavo público, um milhão e duzentos mil reais essa doação, considerando os veículos e as estações abastecedoras de energia elétrica. São Paulo sustentável. Acelera.